E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, que bosta que eu acabei de fazer. Mas, mano, como vocês devem ter visto aí no título hoje, o que que vai estar acontecendo? É, vai estar indo eu e o meu primo lá numa, como posso dizer, numa trilha que a gente achou. E agora, mano, aproveitar que já escureceu, que já é nove e treze. A gente vai lá agora, ó, aqui ó, nove e treze. A gente vai lá, então eu vou passar na casa dele agora, ver se ele vai topar aí mesmo, se ele vai querer ir. E de lá a gente vai passar na casa do meu primo o It, pra ver se o It vai querer ir também. Porque, mano, de noite eu acho que o It vai querer ir sim. Então, até daqui a pouco, na hora que eu chegar na casa dele, ou na hora que a gente já estiver no caminho indo, porque a gente já tá meio atrasado e fica muito tarde, é perigoso também. Mas é isso, mano, então, vamos partir. Fui! Então, mano, já passei lá na casa dos meus primos. E, por incrível que pareça, o João Vitor não pôde vir. Porque eu falei assim, João Vitor, vamos, ele vamos, João Vitor, vamos, ele vamos. Na hora de ir, ele tem um compromisso. Aí, o que que aconteceu? Fui na casa do meu primo o It, e olha, por um milagre do destino, o It hoje tá podendo vir. Então, vamos receber aqui o It de volta, numa salva de palmas bem alegre. Vai, It. Aê, mulher, que bebeu, você tá bom? Não tô bom, não. Você tá bom, não? Toca aqui, tá aqui. Aí, menino, tá muito bom. Que alegria. O que que você tem a dizer sobre esse tempo que você ficou longe das câmeras e dos holofotes? Do quê? Das câmeras e dos holofotes. Não sei o que que significa. O holofote é a luz. Ah, tá, entendeu. Então vai. Você tá explicando. Ah, pra mim explicar? Isso. Ah, eu tô de volta. Então, lindas palavras aqui do nosso amigo o It, né, e é isso daí. Mentira, vai. Amigo o Z, não. Você tá de volta, né, meu parceiro? Mas, ó, aqui, falar um bagulho pra você, tem um cara, tem um cara, mano, que é muito fã seu, ele gostou demais do C, e ele comentou aqui em bastante vídeo já, mano, o nome do It, né, é o It, né, ele comentou várias vezes aqui, e hoje, quero que você, no final do vídeo, no final do vídeo, o It vai mandar um forte abraço, né, e um beijo. Um beijo na bunda. E um beijo na bunda, não, um beijo na bunda não. Um forte abraço pra esse cara aqui, que é muito fã do It, né, It? Sim. Logicamente, porque, tipo, se ele... É, bom... Caralho. Que isso? Pô. Tá doidão, louco? Não negou, Nanu, cara. É, é um pedaço de gai. Então, eu tô de volta. É, você tá de volta, mas nunca saiu, você só não tava participando muito, porque você tem outros compromissos, né? Sim. Mas, então, mano, agora eu já tô quase pegando aqui onde eu encontrei o carro abandonado, então eu vou desligar um pouco a câmera, e na hora que a gente chegar lá no lugar certinho, eu volto com vocês, mano. Então. E é isso aí, falou. Até a hora que nós chegar lá. É. Então, mano, já estamos chegando aqui no lugar aqui, já coloquei a GoPro aqui no It, e, tipo, assim, mano, aqui é o lugarzinho aqui, é meio sinistrão aqui, mano. Quer ver? Eu vou mostrar pra frente aqui, não dá pra ver quase nada. Gredo, que nojo. Mas, ó, tipo, ó. Tá até engasando a garganta. Aqui tem uma graminha aqui, ó, a cerca aqui, tá novinha, ó. Vai, corta aí. Ó, o arame tá novinha. É, imagina, de choque, bagulho. Mancha do outro lado, lá. Ó, liga a lanterna redonda aí. Deixa eu ver, aí. Aí, aí. Ó, tipo, aqui, mano, o bagulho aqui é muito sinistrão. Olha ali, tem um buracão aqui, ó. Ó o tamanho do buraco dessa mina. Ó. Nossa, vai lá embaixo. Que barulho é esse, ó? É sapo. Será, mano? É perereca. Ai, que medo. Eu não gosto, não. Mas, mano, tamo indo ali. É mais pra frente. Aqui, ó, foi a curvinha que eu desci. E bem aqui na frente da curvinha foi onde eu vi o carro abandonado, assim, né? O carro roubado, mano. Eu acredito que eu que era roubado, porque, tipo, não tinha ninguém aqui e o carro todo aberto ali. Então, era roubado. Então, ó, aqui é o lugar. Tem essa entradinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem arame, mas aqui não. Então, aqui é o lugar certo pra entrar. Então, gente, é um lugar aberto e a gente não tá invadindo nada. Tem umas árvores com placa. Tipo, toda assim plaquinha, né? Pô, pera aí. O que que tá escrito ali? Vamos ver naquela ali, ó. Tá mais perto. E aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui primeiro. Tem uma placona aqui, ó. Não sei se dá pra ver certinho. Ó lá, ó. Mostra tudo aí. Vira toda a lanterna ali. Ó lá. Tem uma placa bem aqui, ó. Aí, ó. Eu não sei o que significa aquilo ali, não. E o bosco del cristofaro. O quê? Sei lá. Mas, ó, aqui. Tipo, ó. Tem bastante árvores, ó. Tipo, essa aqui, ó. Isso aqui tá escrito Pau Brasil, ó. Não sei se dá pra ver muito bem. Tira só. Aí. Tira a lanterna aqui. Isso aqui. Aí, ó. Pau Brasil. E tem a data. 10 de nove de 2005. Acredito, mano, que aqui é um lugar que eles plantaram árvore, né? Tipo, pra... É o quê? O meu nome? Pau Brasil, essa árvore aí. Vai descendo, ó. Tipo, descendo aqui pra baixo. A entrada da trilha é aqui, ó. Mano, é uma trilha muito sinistra. Ô, o chão tá moeado aqui, ó. Já boticadeiro. Tá tudo moeado aqui, a grama. Tá moeado. No sapé. No meu pé. Sapé. E, ó. Nossa, aqui, aqui, aqui. Caralho, mano. Olha aqui. Tem um panão aqui. O quê que é? Uma calça preta, ó. Tá fora, hein. Nem rela, hein. Não, tem que descer pra baixo. Credo. O que você falou? Descer pra baixo. Mas desce. Desce, é aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tem outra árvore grandona. O quê que foi? Picou. Mas já? É. Tipo, ó. A entrada é aqui, ó. Essa é a entrada da trilha. Tá vendo ali? Essa é a entrada da trilha. Tem coragem? Você tá me tirando. Tô falando. Você vai entrar aqui. Só nós dois. Nós vai. Só nós dois. E o que que tem? Ó os cachorros latindo. Mano, tem que tomar muito cuidado com o cachorro aqui, velho. Não trouxe nada. Nenhum pedaço de pau. Bora, entra logo, entra logo. Caracuzão, mano. O quê? Bota na minha. Fui, irmão. Mas bora entrar, então. Quem entra primeiro? O seu ou eu? Primeira dama, mano. Obrigado. Bora. Bora. Pera aí, vai devagar, mano. Oh, tem umas teias aqui, ó. Ó, tem umas teias aqui. Oh, teia no meio do caminho é um bom sinal. Indica que ninguém entra. Ou é um sinal ruim, né? Se ninguém entra, então não é pra entrar. Tá no foco certo. Tá. Oh, mas tem umas teias aqui também, ó. Olha lá uma aranha aqui, ó. Cuidado, hein, filho. Porque tem aranha pequena. Ai. Que feio, mano. Tirei a teia do caminho pra me passar. Ui, passei. Nossa, tem outra teia aqui. Ah, foda-se. Passei. Tá bom. Pode ir na frente. Nossa, mano. Tá cheio de teia, velho. Nossa, é essa aqui, mano? Olha aqui. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar aqui no cantinho, velho. Nossa, mano. Aqui tá difícil de passar, hein. Oh, tô cansado de ver pra unilonga. Que que é isso aqui, mano? Sai, viu? Ai. Nossa, mano. Que bagulho sinistro aqui. Olha, não dá pra passar, mano. Nossa, aqui. Então, mano. O que você tá achando ainda dessa trilha louca aqui? Sinistro. Sinistro, né, mano? Oh, tem hora que sei lá, mano. Vai virar o meu aranha aqui rapidinho. Vai, vai, mano. Você tá escutando? Tem tipo de um espaço, mano. Oh, isso aqui? Oh, é essa? Não dá pra ver na câmera. Vai ter uma baita de uma teia de aranha. Olha lá, deu pra ver. Oh, o tamanho dessa teia de aranha. Tem um buraco aqui, ó. Portiga? Isso. Eu tô aqui em uma vina. Eu não quero tocar aqui. Oh, tem um buraco aqui, gente. Encarna, desce ele. Vai pro chão. Eu tô abrindo o mato aqui, ó. É rio? É mesmo, mano. Tem água. Olha, mano. Passa, passa aqui. É seu assalto. É seu assalto, ó. Não, eu tava brincando. Agora eu te roubo. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Tô, é seu. É seu. Pode levar, pode levar. Leva, leva. Leva logo, senão eu vou comer. Eu tô fugindo do portão. Ah, tá. Desculpa, leva. E agora, mano? O que você tem a falar sobre isso? Não, mano. Acosta, mão na cabeça. Mão na cabeça. Oi. Oh, rapaz, não. Ah, então, mano. Hoje, agora eu tô aqui. E aí, Fih, como é que você está, mano? Não, não. Lembra que já começou que isso aqui é a continuação daquele outro vídeo, que eu perdi o final, por acaso disso, disso, daquilo? Você é burro. Mas hoje eu tô aqui na casa do It, por quê? Porque nós perdeu o final do vídeo, e agora a gente vai fazer o final do vídeo, só que em outro lugar. Né, meu jovem? Não é. Tudo errado. Então, mano, agora vamos partir aqui. Vamos tentar chamar mais algum primo nosso aí pra ver se ele vai, porque a caminhada vai ser longa e louca, porque lá o bagulho é louco. Mas então é isso, mano. Vamos partir, João? Vamos partir, João. Vamos partir, It? O Tirana? Não, que jão. Aí, vambora. Vamos. Demorou, então. Tamo, mano, até a hora que a gente chegar ou na casa de algum primo, ou na casa... Minha casa não é o lugar que a gente vai, né? É. É. Então, partiu. Mil milhão de anos depois... Vamos. Vamos lá tentar chamar o João Vitor. Vai ser sossegado, vai ser de boa. Mano, olha o breu que nós tá. Ó, eu não vi nada ali pra frente, ó. Ó aqui, mano. O bagulho é fechado, o mato. Nossa, caiu a árvore aqui. É, caiu. E olha aqui agora. Ó pra você ver. Pô, parece... Pontinha de madeira, ó. Eita, porra, tá solto aqui. Olha aqui, mano. Mas vambora, vamos. Vamos, doco. Sai daí, louco. Porra, sai daí, maluco. Tá com medo, It? Então, mano, agora a gente já tá indo lá na estação abandonada. Só que assim, eu fui chamar o João Vitor e a namorada dele resolveu ir junto com a gente. Mas, assim, tá os dois de chinelo. Se der alguma bosta, aí já não... O carro passou lá. Se der alguma bosta, eu já não posso me responsabilizar por nada. A carro apolado. Não é por causa disso, porque ela, amor, ela é capeta. Caralho. Eu não vi. Mano, olha o papo desses caras. A gente tá num lugar aqui, mó escurão. Mó fim de mundo aqui. Quase chegando, eles vêm que contar a história de terror mora dessa. Como é que é, Júlito? Terror não, fatos reais. A velha te alisando. É fantasma, brotou do nada. É fantasma. Então, mano, a gente já chegou aqui na estação. Tô com um pouco de receio de entrar. Mas, vambora. Aqui, quem vai ser o primeiro? Eu vou... Não, filho, vamos entrar todo mundo. Eita, aqui, tem um boneco aqui, ó. Ó, o cara veio cagar e limpou a bunda com o boneco. Hum, gostoso. Olha aqui, mano. Que bagunicinho. Ô, tem umas cobertas aqui, louco. Aqui, mano. Aqui, o banheirinho, né? Mas, ó. Ô, arrancaram... Arrancaram. Ah, não, tem mais aqui, ó. Olha aqui. Tá cheio de escova de dente aqui, ó. Ó, aqui tem uma bolsa. Olha que delícia. Ô, tem um garfo aqui. Tem umas coisas aqui, ó. Pregue, gente, mora. Vai, vovó. Olha aqui, quanta coisa de tempero e comida. Nossa! Vem ver. Vem. Olha aqui, quanta vela de macumba. Ai, creio. Vamos embora. Olha. Vamos embora, mano. Olha aqui, quanta coisa. O barulho, duas mães muito gostoso. Olha ali. Nossa, o Iki, quanta. Desde quando ele tem escada, como sabe. Aqui, cara. Onde tem escada? Ali. Alô. É mesmo, tem escada. Vai, mas ali do outro lado agora. Não, do outro lado. Aqui, ó. Outro boné de cowboy. Do outro lado, tem como entrar. Ah, quem pode estar no frente, tem como entrar. Ah, o moço, a tampona não vai dar pra lá. Aqui, ó. Aquela escadinha que o João Vitor viu, é aqui, ó. Ah, olha aqui, mano. Eu não vou, não. Deixa eu ver. Olha lá pra você ver. Você vai, João? Você encarna aí, ali? Ah, tem que vir com o sapatinho. Oi, o Iki, vem comigo pra nós vir ali. Oi, o Iki, vem comigo, Iki. Você não vai abandonar eu? Ah, não tem nada, mano. É um lugar sem... Vai pro meio do mato, aqui, ó. Olha lá. Eu não entrei, não, mano. O maior matão. O Rostowish lutando com a teia sozinho. Assustei, cara. E aí, João, o que você tem a dizer sobre isso? Essa foto faz dois anos. Oi? O que você tem a dizer? Sai da frente aí, ó. Tô fazendo meu vídeo. Muito medo, velho. Muito medo. Muito medo. Gente, eu só tô cagando, a cara tá no suco, porque tem medo não. Boa. E aí, Luke, o que você tem a dizer sobre isso? Não, eu, assim, eu tenho a dizer, assim, pra você que, assim, podia ser pior, mas não foi. Mas podia ser ruim. Então, mano, é, então, é isso aí, então, a gente veio aqui como combinado, entendeu? E, cara, é, show. Então, nossa, mano, tô seco. E você, Andanela? Mas eu não escutei, você não fala, olhando pra câmera, tá com medo? Não, ó, não, 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 pode gravar aí, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, não tô gravando. Entendam vocês, que o YouTube da Strike não pode falar merda, dou palavrão, e quando eu for falar o que você achou, vai, cara, vira uma pessoa e desabafa, fala a cara do céu. Eu senti um medo, tipo, o peito tava tremendo, assim, mas eu falei, não, eu vou criar coragem e vou entrar, cara. Eu entendi, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo o seu lado, eu entendo. Vamos lá. Eu entendo o seu lado, vamos lá. E aí, mano? Então, é isso aí, cara, eu também tenho pra dizer muitas coisas, palavras poucas, muitas coisas, tipo... Não dou muita luz apagada, porque eu não vou estar lá. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Como é que é o negócio? Quem chegar pro último, beija o sapo. Ai, caramba. Ah, não, eu vou cair aqui, mano. Ai, socorro. Eu vou cair aqui, mano. Olha o cachorro aí, louco. Ó, os caras apareciam, não, mesmo, hein? Ah, falei que tu peguei. Ai, eu vou ficar, eu vou correr mais não. Ai, cansei, mano. Olha lá, os dois. Os dois tão competindo de pavali. Mas é isso, mano, tem hora que nós chegar na rua, porque não dá dando certo, não. Vai ter que beijar um sapo. Mas então, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Deixa o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilha isso com os amigos. E... É só isso. E... É Roberto. E o Roberto? É nóis, cara. Abração pra você, firmeza. E foi o Roberto que falou de você também. Mandou um salve pra ele. Então, eu queria mais um salve aí pro Vivo Lixo Cando. Salve aí, parceiro. É nóis. Não é isso, não. É pro Roberto. Ah, Roberto o quê? Ludoeno. Salve aí, Roberto Ludoeno. É nóis, cachorro. É nóis, mano. Salve aí. Então, mano, é nóis. Tivemos juntos. Até a próxima. E eu... Fui. Tivemos juntos.